A Universidade de Lusófona acolhe desde 2006 o projeto Ciência Viva. Este é um projeto inovador nas universidades privadas e tem como público alvo os alunos do secundário da área de Ciências e Tecnologias. Divulgado nas escolas secundárias por todo o país, o Ciência Viva tem como objetivo a realização de estágios com a duração de uma semana na Faculdade de Engenharia e Ciências Naturais. No projeto estão envolvidos diversos investigadores de áreas como Biotecnologia e as Ciências Forenses. A coordenadora do projeto, Lina Lopes, explicou ao LOC como surgiu a proposta da Universidade de Lusófona para concorrer ao Ciência Viva. Bom, este projeto de Ciência Viva começou em 2006. Na altura eu tive conhecimento que as universidades podiam concorrer a este projeto e fiz o concurso. Qual não foi o meu espanto, que era a única universidade privada que queria concorrer a algo que supostamente devia ser feito por universidades públicas. Eu queria que a nossa universidade, a Universidade de Lusófona, entrasse neste projeto que supostamente seria para universidades públicas. Foi a primeira universidade privada a concorrer ao projeto Ciência Viva. É um projeto que é divulgado a nível nacional, no continente e nas ilhas, para todos os alunos de secundário, décimo, décimo primeiro e décimo segundo. O que é que eles fazem concretamente aqui na nossa universidade? Trabalham com investigadores, que neste momento temos já vários investigadores que estão neste projeto, e que fazem trabalhos práticos na área da biotecnologia, na área das Ciências do Mar, na área da Engenharia Civil. Este projeto é importante para a universidade porque é divulgado a nível de todas as escondárias. Os alunos ficam com um conhecimento diferente. Os alunos mostraram-se satisfeitos com as experiências que fizeram durante a semana de estágio. Estive a fertilizar os ouriços do mar e a ver o desenvolvimento emprionário. Nesta semana aprendemos a produção de betão, ou seja, é direcionado para a Engenharia Civil. Abordámos vários procedimentos para esta produção, com a quantidade de materiais necessários para a produção deste material. O investigador em biotecnologia, Pedro Fernandes, elogiou a evolução do processo ao longo dos anos. É um prazer de ser o investigador responsável pela biotecnologia no dia a dia, onde nós damos uma ideia das aplicações práticas desta área de conhecimento. Na área de biologia do desenvolvimento, o investigador Luís Raposo descreveu o que os alunos fizeram durante o estágio. Basicamente, eles foram trabalhar com ouriços do mar, foram buscar espermatozoides, foram buscar óvulos, fizeram fecundações in vitro, acompanharam o desenvolvimento normal do embrião e depois experimentaram pôr umas drogas para ver os compostos experimentais, para ver o que é que eles faziam ao desenvolvimento do embrionário normal do ouriço. Ciência Viva voltará em 2011, com a proposta de expandir o projeto a toda a Universidade. Ahorizades! Ahorizades! Música 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 Música